Bom dia, bom dia, amoras da minha vida, cara de doido, né, gente? Eu tenho faxina por aqui, ó, arrumei a cama, coloquei aqui tudo pra guardar a roupa que eu lavei, tá tudo aqui dentro das roupas que eu lavei e desci de lá de cima. Hoje eu vou comprar o serviço de ir pra cá me ajudar na faxina. As meninas vêm de 15 em 15 dias pra poder, gente, dar uma geral. Gente, tá precisando. E assim, enquanto eu organizo as coisas, porque, ó, ontem tava gravando vídeo pra vocês, aquela baguncinha básica, mas enquanto eu vou organizando as coisas, ela vai limpando e isso me facilita a vida. Então a gente vai tirar o dia de hoje pra dar uma faxina e vou compartilhando aí tudo que der com vocês, tá? Então bora lá. Marilene tá aqui limpando, tá aqui limpando o escritório, gente. Olha só, tirando tudo do lugar, limpando meus vidros e a pinta ali, né, de companhia, claro. Sempre atrás, olha lá a carinha dela. Tchau, tchau. Minha cozinha está devidamente arrumada. Agora eu vou organizar o closet, gente. Gente, pensa num lugar que faz bagunça, porque a gente vai tirando as roupas, sabe? Aí vai jogando assim, ó. Aí é aquilo ali tudo na cama. É roupa que eu lavei ontem, então vou dobrar, guardar. Como se diz, né? Na hora de sair a gente não tem roupa mais pra lavar, dobrar e guardar. Ô meu Deus, acho que essa luz tá melhor. Tem roupa demais, gente. E agora eu vou guardando aqui. Enquanto isso, a Marilene tá lá em cima limpando o escritório, a sala de cinema e o banheiro lá de cima. Aí depois ela vai descer e aí eu já deixo tudo organizado pra ela fazer essa limpeza real. Então, inclusive, querendo dobrar de novo os shorts, as calças, organizar realmente, sabe? Vamos ver se eu animo pra fazer tudo isso hoje. E queria também limpar os banheiros, os armários dos banheiros, organizar, tirar coisa pra jogar fora, essas coisas. Eu sempre gosto dessa geral. E aí vou ver tudo que eu consigo arrumar aqui hoje e que daí eu vou compartilhando com vocês. Bora, né, gente? Faxina, dá trabalho, mas depois é tão gratificante, né? Você vê tudo limpinho, tudo no lugar. Eu amo. Amoras, olha aqui, a Marilene já limpou o meu escritório todo. Vou organizar as coisas aqui agora, gente, mas pensa o tanto que tá limpinho. Até minhas janelas aqui, ó. Falei com ela que tá dando até pra ver do outro lado. De tanto que tá tudo limpinho. É outra coisa, né? Quem entende? Agora ela tá aqui dando uma geral na sala. Limpando tudo também. E vou dar a dica dos produtos de limpeza que a Marilene falou, né? Esse daqui que é... Esse é pra cozinha, né? Isso. Pra cozinha, gente. Ela falou que ele é muito bom pra limpar os azulejos de cozinha. Ó, fica a dica aí pras donas de casa. Esse daqui é o mesmo, só que é pra banheira. A gente comprou o sachêzinho e virou ele aqui. Então fica a dica aí pra quem tem os azulejos também pra limpar. Ah, Amoras, isso aqui tudo é roupa que eu lavei. Deixa eu focar. E agora eu vou guardar. Tem um vídeo aí no canal que eu ensino, né? Pra vocês, na verdade, as meninas da Personal Organizer ensinam como que dobra as roupas. E aí eu continuo fazendo dessa mesma forma. Então aqui, ó, pijama, por exemplo, essas bermudinhas, né? Do meu esposo de dormir. Eu vou dobrando uma por uma pra guardar dobradinha na gaveta. Tem um vídeo aí no canal, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. E aí agora eu vou aqui dobrar tudo e guardar. Eu tenho aquele ferro de passar que é a vapor. Então na hora de sair, que geralmente a gente precisa, né? Passar alguma peça. A gente vai lá e passa na hora de sair mesmo. Falei com vocês que a faxina tá geral, né? Tirando ali, ó, roupa pra lavar. Tô ali dobrando algumas roupas. Enquanto isso, Marilene tá lavando meus banheiros, gente. Dando aquela geral. Olha isso aqui. Vocês não têm ideia a diferença que é uma profissional, né? Fazer as coisas. E aí ela tá usando aquele produtinho que eu dei de dica pra vocês. Tá esfregando, ó, cantinho por cantinho, viu? Ficando tudo brilhando por aqui. Ai, mas eu tô muito linda, mamãe. Celosa. Olha quem voltou do pet, gente. Tá linda, cheirosa. Linda demais. Enquanto a outra tá aqui lavando o banheiro. Tá difícil, hein? É muito sujeira. Agora eu vou no banheiro tudo pra fora. O pretinho tá aqui, cheirosa. Acabei de chegar do banho do pet. Gente, desconheço sensação melhor do que casa limpa. Eu quase não filmei comendo a banana aqui. Tô morrendo de fome. Já são 4 horas da tarde. Marilene terminou agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas, gente, eu quase não filmei porque, assim, ela na função trabalhando, né? Coitada, fica filmando ela trabalhando. E eu organizando as coisas. Mas, olha isso, gente. A casa tá um brinco. Olha isso aqui. Que delícia, que delícia. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Pera aí. Olha meu quarto, meu closet. Quer dizer, tudo organizadinho. Tava uma bagunça aqui, né? Aquela zona. Guardei todas as roupas aqui. Tudo organizadinho. Pretinha, limpinha também. Né, pretinha? Limpinha? Gente, tô chocada. O tanto que ela arruma os banheiros bem. Ela esfregou esses chuveiros. Vocês não têm ideia. Tipo assim, aquele chuveiro do outro banheiro aqui tava encardido. E ela esfregou ele todinho por cima. Ali, ó. Eu vi a bucha preta saindo. Ali é o cantinho da pink que ela faz xixi. Mas, olha. Tudo muito, muito limpinho. Gente, vocês não têm ideia. Olha essa casa. O tanto que tá brilhando. Tô encantada, viu? E vale super a pena. Olha aqui a cozinha, gente. Olha isso. O meu fogão, que eu acho super difícil de limpar. Olha aqui como tá limpinho, limpinho. Apaixonada. Ai, gente. Aquilo ali é lixo pra eu descer. Mas casinha limpa é bom demais, né? Desconheço. Sensação mais gostosa da vida. Sério. E vamos às dicas de dona de casa que não pode faltar. Esse é o Mr. Muscle que eu falei com vocês. Que ela limpa, gente. É muito, muito bom. Todas essas dicas aqui são que eu peguei com as meninas da Ouro Real, viu? Muito bom. Tem o Mr. Muscle cozinha e tem o banheiro, tá? Eu comprei os dois pra ela, que ela pediu. E é muito bom. O marido comprou esse beijo aqui também, ó. É, power de limão. Que é muito bom pra limpar. No geral, o detergente, eu limpo com o de coco também. Que eu nem sei onde ele tá. Mas esses assim, de coco. Outra dica, gente. Sif. Pra limpeza. Eu até comprei esse daqui também, que é de limão. Passar no tênis. Tênis branco, gente. Deixa o tênis branquinho, branquinho, branquinho. Fica a dica. Tênis e chinelo branco. Usem, Sif. Pra limpar. Eu peguei essa dica com algumas seguidoras lá no Instagram e deixo aqui pra vocês também. Mas é isso, gente. Que a gente usa de produto de limpeza, ó. Água sanitária. Isso daqui é sabonete líquido. Ah, e esse cheirinho aqui, ó. É muito, muito bom também, viu? Dá uau. É muito cheiroso, viu? Amei, amei o cheiro dele. Primeira vez que eu uso e já amei. É de perfumes. E tem esse daqui também, ó. Que eu deixo aqui. Que vem de lá na Pontual Decor, ó. É de... Esse é o álcool em gel de cereja e avelã. Mas tem o difusor também, os cheirinhos de lá. Que ajuda demais deixar a casa limpinha. Esse daqui é o sachezinho. Pra colocar na gaveta. Que é do mesmo aroma, né? E é muito, muito bom também. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. É... Foi muito corrido, gente. Nossa, achei que eu ia conseguir filmar mais pra vocês. Mas foi realmente muito corrido. Oi! Eu tava comendo a banana. Larguei ela. Larguei minha banana em algum lugar, gente. Não deu tempo nem pra parar pra comer hoje. Almocei correndo. Marmitei correndo. E agora eu tô comendo a banana. Mas é isso. Foi muito, muito corrido. Igual eu falei com vocês. É chato, né? Porque ela tá ali na função trabalhando. Ficar filmando ela. Mas tentei compartilhar algumas diquinhas aí. Pra vocês que peguei com ela hoje. De dona de casa. E é isso. 4 horas da tarde. Casa limpinha. Pink limpinha. Que ela foi pro pet shop. Hoje também tudo cheiroso. E agora bora arrumar que eu vou pra academia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Um vlog da faxina aí de hoje. E gente. Dá trabalho. Mas o resultado vale a pena. Vou deixar pra vocês aqui também. Instagram da Ouro Real Se Fício, viu? E for de BH e quiser contratar. Eles sempre mandam as diaristas pra mim de 15 em 15 dias. E me ajudam demais. E é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. Se você é nova por aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E curte esse vídeo. Compartilha bastante com as amigas. E me segue lá no Instagram. Big. 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 Obrigado.